Música Jorge, vamos sortear o vestido, vamos? Vamos! Vestido, violão Violão? É Vamos chamar a Adriana aqui pra sortear Vamos chamar aquela lourinha bonita ali pra... Vem pra cá Fazer um... Sortear um vestido e um violão Primeiro não vai no vestido, senhor Dois vestidos hoje Dois? Dois Pode ser arrumantar o vestido assim, rapaz Qual vai ser o primeiro vestido aí? Abra o papelzinho, vamos ver, vamos ver, vamos ver Minha amiga Adriele, lê pra nós, Adriele Leonice Loredo Pavani Santa Barba do Oeste É, Santa Barba do Oeste Maravilha O final do telefone? 45,95 Repita o nome dela pra ver Leonice Loredo Pavani É, Santa Barba do Oeste Chique show Ganhou um vestido, mais um vestido aí Mais um? Dircea Rossato de Almeida Vagalongo Não, Valongo Valongo Ou pode ser Dircea, né? Ou Dircea, sei lá Dircea Rossato Almeida Valongo Rio Claro É, Rio Claro Tenção, Rui Claro Final do telefone? 03,17 Aí, então Maravilha Esse foi dois vestidos sorteados aqui E pra ganhar vestido é só ligar na produção aqui Que ganha vestido Vamos violão agora Agora o violão 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 Laurence Tabai Autografado Laurence Tabai Vamos ver, vamos ver, vamos ver Quem é que tira É uma fartura O programa do Laurence Tabai é isso Tem boa moda, tem brinde Tem entretenimento, muita fartura E tem mais moda Vamos cantar uma moda agora E daqui a pouquinho vamos chamar o presidente da festa americana aí pra vocês Daqui a pouquinho Fica aí que o homem vai bater papo com nós já já Vamos lá, então Caminheiro, sorte o som Caminheiro que lava aí O rumo da minha terra Por favor, faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Toda as quinta-feira Alupar de São Geraldo Barão Geraldo Por favor, diga pra mãe Zélar bem do que é meu Fui também do meu cavalo Que o finado pai me deu O meu cachorro, o campeiro Meu galo índio, o brigador Minha velha espingarda E o violão chorador Oi, caminheiro Me faça esse favor Oi, caminheiro Me faça esse favor O meu cachorro, o que é meu Esse ano eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal no sextudo Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não me esqueça de avisar Oi, caminheiro Não me esqueça de avisar Tchau, tchau, tchau Caminheiro Maravilha Toma conta do microfone aqui Fala um pouquinho dos 25 anos da festa americana Olha, Lourenço A festa de hoje tem 70 dias pra chegar Mas a parte artística tá já toda acertada O que tem de melhor no cenário brasileiro Estamos trazendo, é 25 anos A festa vai ter o dia 12, né? Que vai ser o desfile Vamos ter lá os dois shows, né? O João Carreira e Capataz E Marcos e Beluti E o Lourenço Tabai vai estar por lá também E aí, no dia 17 que começa a festa, né? Dia 12 é o desfile Dia 17 vamos ter Fernando Sorocaba E Guilherme Santiago Dia 17 18 João Bosque e Vinícius Gustavo Lima No domingo Dia 19 Chitãozinho, Chororó e Paula Fernandes Aí, na quarta-feira Vespa do Feriado Nacional Luan Santana, dia 22 E Michel Teló Olha que legal Na quinta-feira é feriado Vamos ter Exalta Samba Na sexta-feira, dia 24 Dois Rock Faz tempo que a gente não traz rock Esse ano vamos trazer J-Quest e Capital Inicial Que legal No sábado vamos ter Munhoz e Mariano E Jorge e Matheus E no domingo, pra encerrar a festa Vitor e Léo Que legal Mas, e tem alguma novidade assim De apresentações assim Coisa do rodeio Ah, com certeza O rodeio nosso Vai ter os melhores competidores Não só nacional, né Mas como internacional Participando do nosso rodeio Primeira semana É etapa master da PBR Vai ter competidores Americano, canadense e brasileiros E vai ter prova de laço? Vai ter Só que não vai ter o laço de Mbiseu Vai ter o Tenrope Tenrope, então Vamos participar lá Vou estar lá É, o Lourenço joga bem a corda, hein Lourenço Vou pinchar uma lá Desde a primeira festa O Lourenço vem acompanhando a Americana Com certeza No dia 30 de maio Nosso lançamento de festa Espero que vocês venham aí Beto A informação O pessoal entrar em contato aí Com o Clube dos Cavaleiros É o nosso site, né www.festopiãoboiadeira.americana E no telefone 34610907 E cavuca E cavuca Esse é o Beto Lar O presidente da festa americana Era fiel de Goiás Lembrando as viagens motim Viajamos mais de dez anos Vendendo Goiás e comprando Por este mundo sempre Mas, porém, chegou um dia Que Chico apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi os capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em Orofino Aonde nós passamos a noite Numa festa do divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um nome desconhecido Larguei de bom pra boiá Mataram, eu acompanhei Acabou o som da viola Acabou o Chico Mineiro Depois daquela tragédia De que mais adorrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois eram unidos Quando eu vi seu documento Me cortou o coração Vim saber que eu te dominei Era meu legítimo irmão Vim saber que eu te dominei Era meu legítimo irmão Era meu legítimo irmão Era meu legítimo irmão O dinheiro que eu ganho Tá tudo investido O dinheiro que eu ganho Tá tudo investido Tá tudo investido Eu ando sem dinheiro Tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Vestido pra Maria, pra Malene, pra Malim Vestido pra Giovana, pra Joane, pra Geni Vestido pra Isabel, separada do marido Eu fico sem dinheiro, mas tá tudo investido Vestido pra Tereza, pra Zuleg, pra Rolô Vestido pra Frada, que parece uma flor Vestido pra modelo, atriz, a televisão Tá tudo investido, não me arrependo não O dinheiro que eu ganho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Segura, Joane! O dinheiro que eu ganho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido O dinheiro que eu ganho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Vestido pra Daiane, Fabiane, pra Caiminha Vestido pra Camila, que é cunhada minha Vestido pra Cilei, que já foi minha mulher Vestido pra Ex-sogra, pra não pegar no meu pé Vestido bem caro, vestido baratinho Eu tô dando vestido e tô ganhando carinho O bolso tá vazio, minha grana é aplicada O meu dinheiro tá investido O meu dinheiro que eu ganho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido O dinheiro que eu ganho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Tá tudo em vestido Tá tudo em vestido Tchau, tchau Você viu, meu padre? Eu gostei de tanto dançar É, beleza Obrigado, Mazé Obrigado, Mojo Jai Obrigado, banda Obrigado a você Que nos assiste aí Obrigado pelo carinho Obrigado a todos vocês Obrigado a família Minaguel Todos aí, vocês Obrigado E até a semana que vem Se Deus quiser Fica com Deus, tchau Se vocês passarem e-mail Obrigado, viu Falando que eu tenho que continuar No programa, muito obrigada Pelo amor de Deus Obrigado 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 Tchau Música Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti